Cria-se o CPDOC, a iniciativa de Serena Vargas Amaral Peixoto, e quando se criou o primeiro curso de História Oral, nós fomos convidados a participar. Era para formar gente do Brasil inteiro. Então eu me lembro, Norma Góes Monteiro de Minas, do Paraná veio uma chamada Oxana Borazenco. Enfim, esse esforço do CPDOC era um projeto para preparar pessoas, não apenas deles, mas do Brasil inteiro, para o Programa de História Oral. Foi um curso intensivo, eu não me lembro se eu vou dormir, tremer, mas era um curso de especialização. Foi mais longo. Não, um cursão. Tinha gente lá que nunca tinha ouvido falar naquilo. E eu fiquei muito marcada por esse curso. Naturalmente eu sou daquela geração, exatamente desse, como diz o francês, do bourgeoisman, dessa sacudida profunda nessa coisa de pensar a história. Eu, por exemplo, tenho orgulho enorme de estar no memorial da tese de tuturar do Francisco Carlos, como o curso que mais marcou a vida dele na pós-graduação. Porque naquela época em que dominava a história econômica, mais uma história econômica estrita, tinha até um negócio da história quantitativa e serial. E isso é aquilo que muitas vezes as pessoas, em vez de fazer história, como dizia a Nícia Filiara Luz, que foi minha orientadora, faziam exercícios de quantificação, porque não tinham problemas. Então, o Chico Carlos, nessa oportunidade, ele diz que eu entrei na sala de aula e falei assim, gente, para e pensa. Era um curso de história da industrialização. Esses números aí, superados, isso é gente. Isso é importantíssimo. Então, eu vi naquela oportunidade, naquele curso que eu estava dando, e com o curso de história oral que eu tinha feito lá no Rio, um momento, uma oportunidade, de sacudir a cabeça daquelas pessoas em relação àquilo que era apenas um artigo para eles. Então, os objetos, novos métodos, um aviso, aquilo, que estava muito na moda, todo mundo lia. Mas como aplicar aquilo? Então, nós começamos aí o primeiro conjunto de entrevistas, que depois se tornou um conjunto de entrevistas. Por exemplo, eu me lembro que Israel Belok fez uma entrevista maravilhosa com um senhor funcionário em Santo Aleixo. Conta coisas, como eu me lembro até hoje, como da disciplina, que era tão rígida que o banheiro, o banheiro, para eles não demorarem no banheiro, no vaso, se você ficasse... Às vezes, a gente ficava muito cansado. E sendo, ele dizia, o operário, e tinha uma tendência de sentar e demorar no vaso. Então, eles inventaram uma coisa que saía o vapor quente e queimava o traseiro da gente. Então, isso é um detalhe a mais da perversidade do capitalismo? Sim. Mas, na verdade, deu a oportunidade para o meu aluno, na época um colega, uma pessoa da minha idade, praticamente, um pouquinho mais velho que eu, de descobrir o sabor de vida da história. Eu acho que isso que é o fantástico na história, o negócio do sabor de vida. Então, todas aquelas coisas que não apareciam na historiografia, aquela coisa de dar voz a quem não tem lugar na história, como você vai acessar esse homem comum e resgatar a história dele e dar importância e relevância como um objeto de história aquilo, foi uma coisa que me botou enlouquecida com a oportunidade de fazer isso. Então, o que tem isso a ver com a construção do laboratório? Naquele momento estava se construindo, era o momento do Macbitt, estava se construindo o campus. Então, você vê, eu estou velha, dou essa volta toda, mas é uma marca. Então, o negócio do Macbitt. Aí, o que aconteceu? Eu consegui estimular a professora Edil para botar um espaço para o laboratório. E aí, euzinha, fui fazer o levantamento do material com o técnico do CPD, para poder imaginar a projeção de espaço, isso, isso, aquilo, o mínimo que nós possuíamos. Então, era aquele negócio de rolo. Você ainda deve ter encontrado já aqui, porque eu comprei. O gravador de rolo, a parafernália, tudo era enorme. Porque isso tudo, vocês têm que pensar, que eu não tinha computador naquela época. O gravador era uma coisa desse tamanho, que tinha uma tecla desse tamanho, que você fazia o próximo, para ter força para tocar a tecla. Então, eu fiz tudo aquilo, aquele levantamento, e mostrei para o professor Edil e consegui ganhá-la para a nossa causa. Porque eu não teria força política suficiente para fazer avançar esse projeto. Então, eu gosto de, nesse momento, dizer que aquilo foi pensado por mim, mas só pôde avançar politicamente porque a professora Edil pegou em suas mãos esse projeto. Então, esse primeiro negócio de história oral apareceu ainda na época de nós estarmos no IACS. Isso é só para depois a gente saber os anos. O curso e esse envolvimento com o Israel e as primeiras pesquisas já foram no prédio do Valonguinho. E lá já tinha um primeiro laboratório de história oral, que era uma salinha, a metade dessa aqui, e uma passagemzinha onde eu botava o armário das fitas. e depois lá estavam se ultimando as negociações de espaço, porque já tinha a estrutura dos prédios. Então, se ultimando as negociações de espaço e nós conseguimos esse espaço todo. Eu fui convidada, na verdade, pela Mariaméria Migueice e Mariaméria de Souza para fazer uma história econômica de Petrópolis. Só que eu me dei conta, eu vi que a coisa da indústria era a coisa mais importante para eu puxar em termos de história econômica, porque tinha sido um setor de têxtil muito importante na Primeira República. Grandes unidades de produção com mais de mil operários e uma delas, a Petropolitana, tinha documentação completa. Tínhamos fotos, tínhamos todos os relatórios de diretoria, tínhamos folhas de pagamento, etc., etc. E aí eu precisava de um gancho para convencer o Lacombe da importância da história oral. Então, eu usei a fonte escrita para mostrar as lacunas e como era importante preencher aquilo. e também queria ser uma coisa muito moderna, queria ser o pioneiro, que tototom. No primeiro momento, isso que eu digo que história oral não tem fórmulas, você vai sendo surpreendido e tem que ter bom senso no encaminhamento das diferentes fases. Por exemplo, ficou claro para mim que, quando eu entrevistei o senhor, fui fazer a primeira contato com os operários, quando eu chegava lá, mas como é que a senhora sabe de mim? Não, foi através da prefeitura, do projeto. Então, era uma coisa formal, as pessoas custavam se desarmar. Mas, quando o seu Alberto me deu o nome de uma série de outros operários que eles sabiam que estavam vivos e, quando eu chegava lá e dizia assim, quem me mandou aqui foi o senhor Alberto, as pessoas já se abriam para a entrevista. Como é que era formada essa equipe que trabalhou? Essa equipe, quer dizer, tinham dois pesquisadores do museu e eram quatro professores da rede e os alunos. Então, esse foi o primeiro projeto. O segundo projeto foi o dos alunos daquele curso que teve entrevistas medianas, mas teve uma entrevista fantástica do Israel Belocchi. Essa entrevista do Israel e da Marilene, eles eram alunos aqui? Já eram alunos da pós-graduação. Foi a tal turma, o primeiro curso de história oral que eu dei, que era um curso de industrialização na Primeira República. mas aí eu consegui que o trabalho de curso fossem entrevistas de operários. Logo depois, nós montamos, foi o momento que Eurária Lobo, Ieda, que ainda não tinham sido anistiadas, vêm para a UF. E, nesse momento, então, a FINEP, que era o braço financiador do CNPq, na época, abre grandes verbas para projetos, de pesquisa, essas coisas. A FINEP, como eu disse antes, o PADCT excluía ciências humanas dos financiamentos, dos projetos, dessas coisas. Mas, na FINEP, na verdade, não havia nada que dissesse que a história não podia apresentar o projeto. Só que o formulário do projeto era feito para ciências duras. Então, tinha um item que dizia assim, aponte as maneiras como os resultados do projeto serão as formas mais rápidas de incorporação do resultado do projeto aos setores produtivos da economia nacional. Ora, um projeto envolvendo o que, na época, estava pensando em classe trabalhadora, na Primeira República, incorporar isso, resultados para os setores produtivos da economia nacional, precisa não dar nó em pingo d'água, mas dar nó em pingo de éter. Mas nós demos. A Dona Ieda, que era muito brava, falou, isso é coisa de milico, de que está em abertura, está nada, isso é coisa de milico ainda, que coisa horrível. Não vamos responder, vamos dizer assim, o importante é a produção do conhecimento para as novas gerações. Aí a gente falou, tá bom, Dona Ieda. Então, eu e a Águia fomos lá, inventamos três páginas, e vocês veem, eu tenho uma memória para a minha idade razoável, eu lembro muitas coisas, mas o que eu escrevi lá, eu não consigo lembrar, porque era nonsense. E isso foi importante, porque viabilizou e institucionalizou. Quer dizer, vocês viram como eu contei, para fazer o primeiro projeto, eu tive que fazer esse negócio com o Petrópolis, e que não foi a UF, nada, fui eu individualmente que tinha esse contrato. Então, este projeto foi importante, porque permitiu a institucionalização do laboratório. Então, nós fizemos um projeto muito mais amplo que as condições de vida, que a questão do operariado no Rio de Janeiro, chamamos a cidade-campo no complexo regional, envolvemos o conjunto dos professores, professora Ieda, professor Robert Sleins, a professora Eulária, esse foi o núcleo duro do programa. Então, os orientandos já eram canalizados para esses projetos, os equipamentos eram comprados, e a própria produção foi enriquecendo. O negócio da imagem foi o seguinte, quando eu comecei o negócio da Petropolitana, porque ele chamou a abói desde o início. É, era a ecolografia e depois virou a imagem. Nesse primeiro projeto lá de Petrópolis, o que eu vi? Quando eu vi as fotografias da fábrica, eu encontrei uma coleção de fotografias e nitidamente se revelou para mim que aquelas fotografias não eram espontâneas. Então, eu aí fui ver o ano daquelas imagens. Todas eram do mesmo ano. Então, eu fui investigar. Era justamente um ano que teve a tais das greves, da pesada que se estende por todo o setor de texto, do setor geral. E o relatório termina. Foram expulsos, proibidos de pisar na cascatinha, etc. E nossos operários, nossos trabalhadores, enfim, ele terminava dizendo, nossos trabalhadores voltam a ser como eram, ordeiros. A grande família da fábrica. Ordeiros e disciplinados. Então, quando eu li aquilo no relatório, eu vi que a imagem era para registrar isso. Ordem e disciplina. Ordem e disciplina. Porque havia hierarquia, o contramestre estava do lado, as crianças estavam embaixo, sempre com um adulto perto. Aí teve mais uma coisa, que a única informação que preencheu a lacuna de onde estavam as crianças foi a imagem. porque não tinha ficha de adulto para criança, não tinha ficha nessa época, só tinha os livros. E as pessoas diziam, mas diziam assim, tinha criança lá sim, tinha criança lá, mas não sabia se era muito, era essa coisa um pouco vaga que existe assim. Então, aquela imagem precisou realmente aonde havia as sessões em que havia concentração de crianças. Então, acho que foi por isso que desde o primeiro momento eu pus... E entrou no laboia. A gente começou, então, muito bem. E aí nós sofremos uma coisa pavorosa, pavorosa. Houve um roubo. Foi o Antônio que foi a primeira coisa. Professor, aconteceu uma coisa terrível. Professor, aconteceu uma coisa terrível, não conseguia falar algo terrível. Eu falei, o que foi, meu filho? Um acidente, alguma coisa. Roubaram tudo. Eu falei, tudo o quê? Roubaram tudo o meu irmão Antônio. E aí eu falei assim, olha, calma, não roubaram cabeça e coração da gente, cabeça e vontade. Nós estamos aqui. Isso, nós vamos vencer. E tem o material, aí, o Antônio chorando. Revaram as fitas também. aí eu baquiei. Aí eu dei uma baqueada. Porque levar os equipamentos é uma coisa, mas levar as fitas nem servia para nada para eles. E aí, eu fiquei nessa luta de tentar reestruturar o laboratório, que foi muito difícil, foi capengando. aí eu quero fazer um parênteses para dizer que eu sempre fui uma militante, eu diria. Eu era presidente da Fundação de Cultura, eu era presidente do Centro da Mulher Brasileira de Interói, ligado ao PCB, eu era presidente do IEPs, do MDB do Rio de Janeiro, eu e o Charles Pensei na direção do Estado do Rio, e a Conceição Tavares na Nacional, que era uma coisa enlouquecida. Tinha o movimento da amnistia e ainda tinha a universidade. Eu tinha orientandos e, naquele momento, eu estava sendo convidada para ser pró-reitora. Então, eu fazia essas coisas todas ao mesmo tempo. Então, na verdade, reestruturar o laboratório era uma coisa muito difícil para mim. Eu buscava uma coisa, dava certo, investia numa pessoa, não dava certo, até que um dia eu consegui convencer a EBE, porque eu fui convidada pela Marieta Moraes Ferreira, para ser um dos membros de organização do Congresso Internacional de História Oral. Então, eu disse, olha, eu não vou poder ir, porque tem muita reunião, mas eu vou levar uma colega, uma professora jovem que vai me representar. O que eu vou fazer lá? Eu fui à primeira reunião, com aquele prestígio de pró-reitoria. Eu comprometi a pró-reitoria com auxílios para a realização do Congresso e coloquei a EBE nesse circuito, no qual ela entrou e nos representou, quando eu digo nós, não a mim, mas a nossa instituição também. E, no mesmo período, Marisa, Paulo e Ana também entraram junto com a EBE e assumiram o Laboia como um todo. Eu me lembro que, no Natal, eu fiz um almoço na minha casa e, quando eles chegaram, não sei se elas lembram, tinha um banquete organizado. E eu disse assim, olha, eu estou aqui comemorando, porque eu arranjei uma equipe para levar adiante o Laboia. Então, isso foi, daí para frente, essa história vocês conhecem bem. E eu, o que aconteceu comigo nesse espaço? Quer dizer, nesse tempo, eu fiquei, esse período, na pró-reitoria, muito ocupada, fui diretora do Arquivo Público do Estado e fui coordenadora da FAPERJ. E, ao longo disso, nos últimos 15 anos, eu comecei a ficar doente. Eu tive um câncer, depois tive um outro câncer que voltou. Então, eu hoje estou muito feliz porque eu, de sete anos para cá, seis anos para cá, só estou trabalhando com imigração. De vez em quando, abro um parênteses para o D. João, que era a paixão da minha vida. Por exemplo, o negócio de mulher, eu não aguento mais mexer com o negócio de mulher, mas não adianta. Eu estou trabalhando só com imigração, mas eu achei que eu tive, tem uma produção muito grande sobre mulher para deixar isso esparso. E esse livro, O Lugar das Mulheres, vai unir a minha reflexão sobre as mulheres nesses diferentes períodos e vai me permitir trabalhar com a história oral. É ótimo, Paula. Eu acho que o negócio do vídeo é uma coisa que eu estava falando com a Eugênia Maia tem um artigo lindo que ela diz assim, como ela percebeu a emoção das pessoas. E eu sempre me dizia que o fantástico da história oral é que você, eu sempre dizia para mim, você vai lembrar disso, é porque eu mandava os alunos botarem comentário do historiador. Então, se emocionou, chorou, não sei o que. Hoje, com o negócio do vídeo, você pode transmitir isto também para as pessoas.